A entrega acontece em seis pontos montados em quatro bairros de Francisco Beltrão. No bairro São Miguel, filas se formaram durante a quinta-feira, primeiro dia de distribuição. A Dona Eli procurava donativos para a família. Ah, eu vou pegar umas dez peças doces. A campanha do agasalho Nossa Gente Aquecida foi realizada nos dias 12 e 13 de maio. Dois pontos foram montados em três ônibus percorreram os bairros do município, arrecadando roupas, agasalhos e cobertores para serem repassados a famílias em situação de vulnerabilidade social. A comunidade colaborou e o volume de donativos surpreendeu a organização. A entrega está sendo feita para todos que procuram. Quem vem buscar, a gente não restringe a entrada de ninguém e também a quantidade de peças. Se a família tiver lá cinco, seis pessoas, leva mais, se tiver menos. Mas é em torno de dez a quinze peças, uma manta, duas mantas. Porque por mais que a gente tenha arrecadado bastante mantas esse ano, ainda assim é pouco. Então, uma, duas mantas por família provavelmente vai ser possível. Nesta sexta-feira, a distribuição segue até às oito da noite. No sábado, inicia às oito da manhã até às seis da tarde. No bairro Padre Urico, é entregue na Igreja da Rua Marília e na Pastoral da Criança. No São Miguel, na Igreja São Sebastião. No Industrial, na Comunidade Cristã. E na Cidade Norte, na Associação de Moradores, ao lado do CEMEI do bairro Cantelmo. E na paróquia do bairro Pinheirinho. O volume total de arrecadação ainda está sendo contabilizado. Esse ano, com uma nova, a gente pensou em levar para o interior também. Vamos fazer caixas e levar para as comunidades mais carentes. Então, vai ser uma novidade que também eu acredito que vai dar certo. Porque muitas pessoas lá do interior não podem vir, né? Então, não é justo que eles também não sejam contemplados com algumas peças. Então, vamos fazer caixas.